E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Yara Trax Simulator 2 E esse é o episódio 19, se eu não me engano, aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E eu tô aqui com a nossa Scania como sempre né galera, vamos aqui pegar mais uma carga Cara, estamos chegando aqui, é aquele duto de ventilação lá galera, vamos pra uma cidade nova Tá, vamos aqui, é aqui ó, tem esses dois pra mesma cidade, LOL, Glasgow, Glasgow, sei lá se é assim mano Só que tem esse reservatório, 11 toneladas, ou esse aqui, duto de ventilação, 4 toneladas É claro que eu vou levar o de 4 toneladas né galera, mas deviano, estamos fazendo direto aí Viagens com caminhão carregado né, que é tipo cargas pesadas Então velho, vamos dar um tempo pra ele aí né cara, vamos carga mais de boa agora E essa viagem é sem limite de velocidade cara, essa viagem é sem limite de velocidade Teve alguns que concordaram lá comigo, que realmente cara, é bobeira Principalmente agora galera, que temos, opa aqui Principalmente agora que a gente tem funcionário cara, é bobeira E galera, vou ficar um pouco quieto aqui, que eu vou mudar um pouco o meu microfone Vai dar um barulho pra vocês, daí eu vou cortar na edição aí tá Aí ó, show Vamos acelerar né cara Vamos acelerar, sem limite de velocidade Carga engatada, opa Ainda bem que eu me lembrei de uma coisa aqui né cara Tirar aquela print Cara, tá muito brilhoso esse jogo cara Olha só, tudo tem ventilação, que louco Aqui ó, vamos puxar um pouco mais pra frente aqui Opa, só não vamos bater né cara Aí ó, aqui ó A print fica mais bonita, vamos lá Beleza, agora sim, vamos seguir viagem Eu quase ia entrar na direita aqui galera Cara, eu tô vendo lá que eu vou voltar pra mão certa cara Eu vou andar sempre na contramão velho Até que não dei muita barbeirice né galera Acho que só no primeiro vídeo Que eu vim pra cá, que eu fiz barbeirice de andar na Tecnicamente contra a mão né Foi andar na mão certa Que é o comum nosso E bem na verdade tava na contramão Mas uma vez só Bom, dentro da cidade dá pra gente evitar Multa, né Óbvio, porque até tem muito trânsito Só que deixa eu ver uma coisa aqui no mapa galera Ó, aqui eu vou rodar O mesmo que eu já rodei Então eu quero vir por aqui Que daí é um caminho que a gente nunca fez ainda galera Entenderam? Esse caminho a gente já fez Vamos fazer esse por cima aqui Pra tá descobrindo mais o mapa Poderia ter vindo pra essa empresa aqui Mas não Quero pegar um pouco de rodovia também né cara Opa Semáforo fechado Ó, olha lá, dois Volvo É dois Volvo ou um Mercedes lá cara? Ah, vocês estão me pedindo pra me mudar de caminhão cara Não sei não Eu acho que eu vou abandonar aquela minha ideia De o primeiro caminhão ser só meu Eu acho que eu vou colocar Essa Scania pra um funcionário Comenta aí galera Coloco a Scania pra um funcionário Ou Sei lá, deixo ela guardada Porque tem gente que tá pedindo pra me fazer gameplay Andando com o DAF Andando com a da feira lá do Do meu funcionário Então Eu vou fazer isso Eu acho também galera Eu acho que é bobagem Ficar com o caminhão pra sempre Velho Ó o radarzinho aí É, agora não mudou Alimente de velocidade né Beleza Como eu falei Dentro da cidade Vou me evitar Então galera Eu acho que nos próximos episódios aí Eu vou tá pegando Fazendo algumas viagens aí Com o DAF Ah, o problema é Sabe o que galera? Vou mudar de caminhão agora O problema é Eu vou voltar lá na concessionária Aonde o caminhão tá Ou seja Eu tô aqui na parte de cima do mapa Com a Scania Eu vou voltar Nossa mano Vou voltar muito galera Esse é o problema De eu mudar de caminhão agora Mas não sei Se vocês comentarem aí Pra mim tá mudando de caminhão Eu mudo Sem problema algum Ó o carinha ficou com medo Vai, passa logo Quer ver que ele vai passar E frear na minha frente Ah, vai de boa cara Ou poderia até mesmo Ir reto né galera Mas daí é uma volta Muito, mas muito longa E vamos ver Essa viagem aqui É sem limites Né Viagem sem limite De velocidade Vamos ver quantas multas A gente vai ganhar Nossa senhora Não abri bem a curva Fui lá fora Olha uma empresa aí Empresinha de tratores Aí bacana Não é empresa de tratores Não né Uma obra Aí tava cheio de tratores Eu tô vendo uma coisa aqui Que eu pisando desse jeito Então acho que é a última viagem Com esse tanque hein galera Então no próximo vídeo aí também A gente vai ter que fazer aí uma Como que fala cara Uma Um abastecimento E uma revisão na Scania né cara Torcer pra agora não bater Né Como eu vou viajar aí Vida louca Torcer pra não bater Ó Era pra tá oitentinha cara Já tamo a 100 por hora Aquela buzinada Opa Errei o botão Vamos colar o velocímetro cara Partiu Colar o velocímetro Vamos ligar até o Xenon aqui Cara Mas ultrapassagens Vai ser complicada cara Vou só passar É né Vou ultrapassar Isso aí Vamos que vamos cara Na curva Vida louca Ai Droga Uou Cara Eu dei essa puxadinha galera Meu bolante ficou leve Velho Galera Como vocês sabem Eu tô aqui com a G27 Mas Eu não posso Não consigo mostrar ela pra vocês Porque minha câmera É de péssima Qualidade Tá Então peço desculpa Por causa disso E tamo lá com o velocímetro Colado Só que tem umas curvinhas aí Resolvi tirar o pé aqui né galera Que vai que a gente capota E Eu tô com uma graninha aí Mas né Não tô com grana pra Danificar a minha Scania Ah Duas coisas galera Comenta o seguinte Eu troco de caminhão Pra mim No caso Ah Compra um Volvo Sei lá De exemplo Compro um Mercedes E já compra ele tunado Né Ou Continua com a Scania E tuna ela Essas duas coisas Quero que vocês comentem também aí galera Ó O legal do Eurotrunk É que você consegue ir conversando Com a galera Mano Né Dá pra você conversar melhor E tudo mais Uou Cortando um pouco a curva Deu meidinho agora hein cara Deu meidinho Mas olha aí Tô andando a 20km a mais da média E até agora nada cara Não tem polícia Eu não vi nenhuma polícia Até agora A não ser que eles andam De apaisana Mas aqui na mão inglesa Pra assim dizer Não sei qual país Que eu tô aqui agora Inglaterra Sei lá o que É Eu não vi nenhuma polícia E ainda cara Tio Tiozão aí ó Vamos lá Na pressão da Scania Fizer uma ultrapassagem lá Só um pouco perigosa né galera Foi intenso que eu tô lá Olha o cara Olha o cara da coletadeira Ah mano Aqui tem vídeo de farm De aerotrack Mas o farm Até no aerotrack O farm aparece cara Tem vez que o aerotrack Aparece no farm Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Tranquilo Aí Tem vez que o ETS Aparece no farm Mas o farm Também aparece no ETS Olha lá 140 velho Aí sim mano Na pressão da Scania É 140 hein Você é louco cara Que bom Pé lá embaixo galera Pé lá embaixo Só que aqui na frente Eu tô vendo que tem uma Uma serrinha cara A média Continua 2km por litro galera Então Tá de boa Ainda bem que tem uma Reduzida aqui hein Essas curvinhas É É brava Agora vamos acelerar É mas ó Acelerado galera A média sobe pra quase 3, 4km por litro É Caramba Cai pra 1km por litro Quer dizer Quem dera né Acelerar Fizesse mais média ainda Olha lá Tá 1.6km por litro Andando acelerado Caminhão do voo Cajãozão Bolvão hein Vazio Vamos lá Colar o velocímetro Aí cara Mantenha essa média 2km por litro Tá bom demais Polícia aqui É polícia Se for não dá nada galera Não Não é Não é É um carro comum Cara Eu vou ultrapassar ele E ele vai entrar Não me bate Só isso Ui cara Me deu um gelo agora galera Eu pensei que esse cara Ia me bater ali mano Também eu fui imprudente Total agora né E agora então Uou 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 Há moleque Olha só as loucuras Que eu tô fazendo nessa viagem Andando na pressão Acima do limite Em velocidade Não ganhei nenhuma multa Não bati Viagem tá sendo Muito mais top Né Melhor que ficar Igual os bobozão né 80 por hora 80 por hora Eu não levei nenhuma multa Cara Tava de boa Eu antes É daí eu falo né Não levei nenhuma multa Daí chega aqui Multa Antes eu andava de boa Ganhava multa Cara Vamos entrar aqui É Deu pra acelerar né Galera Deu pra acelerar Aí Uou Você tá maluco Cara Frear assim mano Dá certo que minha carga É leviana Mas nem tanto Cara É Né Tem que comparar O teu caminhãozinho Aí com o meu Cara O meu aqui É bruto Dá um bisu Lá no retrovisor Dá o tiozão Do man Passando aí Nem dei certo Né Pra que né Pra que dá certo Mas vamos que vamos Acelerando Um por um Olha galera Certinha média Um por um Acelerando desse jeito Assim na retomada Aqui tem Tem radar Exato Assim dá pra evitar Vamos evitar Eu até freiei A toa bem na verdade Nem precisava Era só eu ter tirado o pé Mesmo já Tava tudo resolvido Mais um ali na frente Agora sim Só tirar o pé Olha mano Colocar meio que uma Uma barreira de proteção No Aqui no acostamento Cara Ao invés de ser só os cones Dá pra acelerar agora? Não Tem mais um radar Ali na frente Ó Agora sim mano Se eu tivesse acelerando Mesmo Tá E aí Ó De novo galera Vocês viram Que tava Pra mim andar A 97 km Eu pensei não Tem algo de errado aí E bem certinho No radar Mudou pra 80 galera É mano Cara A rua dos radares Isso aqui hein Se eu tivesse passando Se eu tivesse passando Aqui chutado Eu ia ganhar uma multa Atrás da outra Agora sim Vamos acelerar Cara Eu tive o que galera Comente aí Quantos radares teve Uns 5 Acho que teve mais de 5 radares Hein galera Só nessa Só naquele trechinho Da rua ali Bastante cara Bastante radares É mas não Não ganharam Nenhum centavo meu Cara Isso que importa É eu acho que o combustível Da Scania Aguenta mais uma viagem Mas É bom abastecer hein galera É Eu tenho que abastecer Essa Scania mano A pressão do ar Tá de boa Já estamos Acima do limite De velocidade novamente Dá nada cara Dá nada Passar o tiozão Deixa eu até ver Aqui no retrovisor Se bem que eu já tenho Que ficar aqui Pra entrar galera Então Deixa quieto Vamos tirar o pé E ir só no embalão Acho que dá pra ter Outra passada Esse cara aqui Mas vamos no embalo Gastando quase nada Hein Olha lá o zero Consumo zero Olha lá o cara Olha o Dominique Toretto Ah filho Sério mesmo Filho Poxa Olha o Dominique Toretto Galera Bicho velho Trampa mano Aquele de lá Galera Eu vou comprar Um outro caminhão Mano Só pra ter mais renda Dos funcionários Velho Porque mano Os bichinhos Os bichinhos velho Mano Estão trabalhando Ô louco tio Você não tá com uma carreta Tão Tão grande Assim não Hein cara Cara Eu tinha que ter Ultrapassado Esse maluco Velho Cara Esse eu acho que é o vídeo Mais rápido GTS Acho que esse É o vídeo Vai rápido GTS Cara Pô Viagem sem limites E eu vou Ultrapassar Esse maluco Aqui mesmo Só tomar Que ele não Entre Vai reto Tio Se você entrar Danou se tudo Ah não Foi reto Um posto de combustível Chegando aí Na cidade De Glasgow Não sei Falar certo O nome da cidade Mas aí Acho que é isso aí Glasgow Se não for Me corrijam Uou Não Vou reto Vou reto Pra reconhecer Aquelas concessionárias Ali E quer ver Que eu vou ganhar Multa Dentro dessa cidade Aqui Também é É pra ser A 40 por hora Eu tô andando A 80 Mas vamos esperar O semáforo Aqui né Cara Aí ó Atenção Pode arrancar Já Ah legal Isso aqui Cara Tem um É estranho Pra gente Né Aqui do Brasil De ter esse Atenção É Toma atenção Toma atenção Fazendo a contramão Ó a polícia Ali ó Ah moleque Eu nem vi Aqui ó Concessionária Da DAF Véi É estranho Pra gente ter essa atenção Né galera Porque a atenção Pra gente É só quando vai Fechar o semáforo E ter uma atenção Pra abrir É estranho Mas Sei lá Aqui no jogo Eu acho legal Porque Quando dá atenção Você já pode ir Arrancando Com aviso Vai arrancando Aí já jovem Ó mais um semáforo Ali Galera tem gente Que me pede O seguinte Cara Por que que você Não Opa Desliga Por que que você Não anda Câmera externa E tudo mais Porque assim Essa série A galera Já me pediu Vai Vai ser Já me pediu Pra me simular Galera Então essa série Aqui Eu tenho Eu tento Simular O máximo possível Como não bater Ó o caminhãozinho Ele não aguentou A pressão Só que eu freiei Nem precisava Ter freado Tanto O tiozão ali Me deu espaço Obrigado Então eu tento Simular o máximo possível Aqui dessa série Não bater Agora levar multa Eu tava tentando Não levar multa Mas agora Pra viagem ficar Mais rápida E tudo mais Uou Caraca Pra viagem ficar Mais rápida E tudo mais Vamos agora Sem limite Velocidade Que dinheiro A gente já tem Né cara Tecnicamente O Dominique Toretto lá Paga as nossas Dívidas Cara Então vamos estacionar Aqui Né A melhor coisa Que eu fiz Isso aqui Galera De deixar Automático Lá Cara Na verdade Não tá automático Galera Tá sempre o que Melhor habilidade Tá Sempre o jogo Mesmo escolhe Pra mim O local Mais difícil De tá estacionando Tá Então Tem a opçãozinha Lá pra quem Querer mudar Também É lá Optar por Melhor habilidade Coisa assim Diálogo De estacionamento Filtrar lá Por Melhor Dificuldade maior Né Olha aí Que dificuldade É essa cara Sempre de primeira Não fica perfeito Mas o jogo Aceitando Tá valendo Né Vamos precisar Um manete Aqui Desligar o caminhão E Entregar Será que Deu excelente Eu não sei Vamos dar uma olhada Né Será que foi excelente É claro Que foi excelente Cara 90 XP Passamos de level Não Estamos no level 6 ainda Galera Eu acho que eu queria Comprar um caminhão Pra mim mesmo Um novo caminhão Quando fosse No nível 10 Mas não sei Quem sabe a gente Compre um mercedão Alguma coisa assim Para um funcionário Olha só A gente dá umas viagens Com o mercedão E depois a gente Passa ele Para um funcionário E pega Claro A Scania Novamente Então É isso aí galera Finalizando Esse vídeo por aqui Eu vou gravar aqui hoje Dois vídeos seguidos Tá Então Bom Se bem que vai que a minha próxima carga Vai tá aqui né Então Não sei Não sei Mas então É isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se dá demais Graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Até a próxima